Olá, começa mais um Ordem do Dia e nessa edição vamos tratar de eleições municipais e das novas regras na legislação eleitoral. Fique de olho no seu vereador, não deixe ele legislar em causa própria. Uma entrevista com o Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e advogado especializado em direito eleitoral. Disciplina os partidos e os candidatos. Tudo isso e muito mais aqui no Ordem do Dia, uma produção da TV Cultura e da OAB São Paulo. Está chegando a hora de mais um encontro do eleitor com a urna de votação. E a partir deste ano, as campanhas políticas ganharam novas regras. Mudanças na lei eleitoral que, entre outras coisas, tentam combater o famoso Caixa 2. Um número, uma tecla, uma escolha que vale por quatro anos. 144 milhões de brasileiros estão aptos a escolher os novos prefeitos e vereadores. São eles que vão comandar os destinos das nossas 5.568 cidades. Eu acho que esse é o momento de a gente exercer a cidadania, escolher as pessoas que dirigirão os bens públicos. Se a gente quer melhorar algo no nosso país, a gente precisa participar e contribuir com isso. As eleições deste ano vão ter novidades. No rastro da Operação Lava Jato, que investiga a corrupção envolvendo políticos, empresários e dirigentes de órgãos públicos e companhias estatais, o Congresso aprovou mudanças na lei eleitoral. Agora, as empresas estão proibidas de fazer doações. Um cenário bem diferente da campanha de 2014, quando elas representaram 70% das contribuições. Mas a eficácia da medida é contestada por este consultor. Quanto mais você proibir, quanto mais você coibir, através da legislação, a entrada de dinheiro em campanhas eleitorais, mais Caixa 2 você vai ter, não tenha dúvida. Nós tínhamos algumas variantes que nós poderíamos ter adotado alguns modelos que poderia permanecer a doação dos recursos das pessoas jurídicas, mas limitando a um valor, um valor assim que fosse uma coisa compatível com uma realidade econômica de um país. Não esses valores que nós temos vistos através dessas denúncias de participação de grandes empresas, de grandes corporações, diretamente no processo eleitoral. Agora, partidos e candidatos passam a contar com a contribuição do cidadão, que pode doar até 10% da renda bruta declarada no Imposto de Renda, e do fundo partidário. Os recursos do fundo vêm do orçamento da União e de multas eleitorais. 5% são divididos igualmente entre os partidos. O restante é distribuído de acordo com os votos de cada legenda. As novidades são um desafio para a justiça eleitoral, encarregada de aprovar ou rejeitar as prestações de contas de partidos, coligações e dos candidatos. Aqueles candidatos que pensam que as suas estratégias camufladas, as suas estratégias de violação da lei, ficariam impunes, perceberão talvez que há um grande risco e desistirão. Esse efeito pedagógico, eu acho que é o que se espera da justiça eleitoral. Com a intenção de reduzir o custo das campanhas, foi imposto um limite de gastos. O tempo de campanha, que era de 90 dias, caiu pela metade. Até a propaganda política no rádio e na TV vai ficar mais curta. Passou de 45 para 35 dias. E aí nós temos uma dicotomia muito grande, um privilégio muito grande, quem já está no poder, que durante quatro anos pode falar com a população e com os seus eleitores, e as novas lideranças, que ficam com 45 dias para poder se apresentar ao eleitor e limitado nos veículos de comunicação. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, é preciso avançar na reforma do sistema eleitoral. Não discutir no sistema eleitoral qual que é melhor, o voto distrital, distrital misto, distrital puro. Nós ficamos no proporcional. E nós temos que reformular todas essas questões voltadas no direito eleitoral, sob pena de começar a ver no direito eleitoral brasileiro um retrocesso. Porque isso não vai suportar o acompanhamento da consolidação democrática no nosso país. Para muitas pessoas, a disputa este ano vai ter uma outra novidade que promete facilitar a vida. A biometria vai ser usada por um em cada quatro eleitores. Na hora do voto, basta colocar a digital para ser identificado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 46 milhões de pessoas estão aptas a votar pela biometria. Ela será usada em 2.380 cidades. O primeiro turno será em 2 de outubro. O segundo turno, dia 30, último domingo do mês. Primeiro, o eleitor vai votar para vereador. Pode escolher um candidato ou votar no partido. Por último, vota para prefeito. Eu acho que nós devemos manter intacto e sem nenhum reparo a soberania popular. Quem escolhe é o povo e quem destitui é o povo através dos tribunais chamados urna eletrônica. Com mobilizações e protestos, moradores de vários municípios têm pedido que vereadores atuem em causa própria. Um dos pontos de discórdia é quando os políticos tentam aumentar o próprio salário, mesmo em um cenário de crise econômica. São situações fora da ordem. Bem, na véspera do recesso parlamentar, em julho de 2015, a Câmara Municipal de Diadema, no ABC Paulista, aprovou uma lei para aumentar os salários dos vereadores de 10 para 15 mil reais. O aumento valeria a partir de 2017. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Comercial de Diadema reagiram contra. A população fez um abaixo assinado para forçar os vereadores a voltarem atrás. O aumento foi revogado. A mobilização popular também funcionou em outras partes do Brasil, como na cidade mineira de Oliveira, a 160 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, pouco antes do Carnaval, o presidente da Câmara marcou uma sessão para votar um aumento de 60% no salário dos vereadores. A mobilização popular também barrou o reajuste. Em Jacarezinho, no Paraná, a voz do povo falou mais alto. Os vereadores se viram obrigados a voltar atrás na decisão de aumentar o número de cadeiras. E a população ainda exigiu uma redução de 30% nos salários. Eu estou aqui nesta noite para pedir desculpas e perdão do meu erro. Em junho, a sessão paulista da OAB conseguiu barrar na justiça uma lei que pretendia criar 660 cargos na Câmara Municipal de São Paulo. Os novos funcionários seriam indicados por vereadores. A lei foi considerada inconstitucional por estar em desarmonia com a exigência de concurso público para essas contratações. Acho que é importante. A população tem que cada vez mais participar da política. Que isso cresça cada dia mais. Se precisar, eu estou junto. Este advogado especializado em direito eleitoral diz que, apesar de questionáveis, os aumentos não são ilegais. Mas chama a atenção para um aumento inoportuno desses atos. A população está esperta porque, embora eles não estejam fazendo nada de inconstitucional, de ilegal, votando os aumentos para as próximas legislaturas, tem que ter um limite de bom senso. Tem que ter um valor, um limite de reajuste que tem que estar adequado à realidade brasileira. Se o trabalhador brasileiro está tendo aumentos muito em torno da inflação, 10%, 11%, às vezes até menos do que isso, não dá para a gente falar em aumentos, se bem que por ano, também tem que lembrar que esses aumentos são anuais. Mas não dá para você falar em reajustes de 50%, 60%, como algumas câmaras estão falando hoje. Me parece um pouco de exagero. Meu nome é Giovana e eu gostaria de saber se, se eu não fizer a biometria, eu posso votar pelo sistema antigo? Sim. Na verdade, o que acontece é que a biometria é mais uma tentativa, dentre outras da justiça eleitoral, em garantir que o cidadão tenha acesso e segurança na hora do voto. Daí essa segurança, além da urna eletrônica, também a biometria, ela vem para reforçar a segurança que ocorre na hora da votação. Mas, como é um procedimento que está sendo introduzido ainda no Brasil, algumas pessoas que não fizeram em algumas regiões que não foram feitas, em especial o estado de São Paulo, que é uma novidade, que será introduzido nas próximas eleições, elas podem, ainda nas eleições de 2016, votar normalmente. Um dos principais avanços na legislação eleitoral é de iniciativa popular. A lei da ficha limpa afasta das urnas quem não se encaixa nas regras democráticas. A Constituição de 88 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular. Assim, o Congresso Nacional transformou mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas na lei da ficha limpa, sancionada em maio de 2010. A lei complementar nº 135 teve um forte apoio da OAB e se tornou símbolo da luta contra a corrupção e a impunidade. Em 2012, ela foi validada pelo Supremo Tribunal Federal e declarada plenamente constitucional. A ficha limpa tem 14 hipóteses para impedir um candidato de ir às urnas. Por exemplo, torna inelegível por 8 anos o candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso. Olha, o que impede o maior número de candidaturas são duas questões. A primeira, quando a pessoa foi administrador ou um prefeito ou um presidente de Câmara e teve as suas contas desaprovadas ou pelo Tribunal de Contas ou pela Câmara Municipal, que é o órgão que julga as contas de prefeito. E a segunda situação mais recorrente é a questão dos condenados em ação civil pública por improbidade administrativa. Em 2014, foi a primeira vez que a lei foi aplicada para eleições gerais. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a Procuradoria empugnou cerca de 2.500 candidatos a deputados estaduais e federais, 84 deles por violação da lei da ficha limpa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência exclusiva das câmaras municipais o julgamento das contas de prefeitos, o que dá ao Legislativo a palavra final na lei da ficha limpa. Lacunas e brechas, além de um prazo menor de campanha, podem diminuir a eficácia da ficha limpa. Muitas vezes o eleitor vai acabar indo para a urna sem saber se esse candidato realmente está com seu registro deferido pela Justiça Eleitoral. Então, o nosso receio é que por conta do encurtamento da campanha não se dê tanto tempo para se julgar registro de candidatura, isso acaba resultando na necessidade da Justiça Eleitoral acabar realizando novas eleições em um número muito grande de municípios. O segundo turno das eleições municipais pode ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores. Fique por dentro! A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que 92 municípios do país com mais de 200 mil eleitores poderão ter segundo turno no dia 30 de outubro para escolher prefeito e vice-prefeito. Nas últimas eleições municipais, em 2012, houve segundo turno em 50 dos 5.568 municípios. O segundo turno foi instituído como uma forma de você garantir mais legitimidade para o processo eleitoral. Quando você tem uma eleição de dois turnos, você obriga que a maioria dos eleitores, ou seja, 50% dos eleitores e mais um, elejam um candidato. Segundo o artigo 77 da Constituição, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, em até 20 dias haverá uma nova eleição. Vão para a disputa os dois candidatos mais votados. Será eleito o que tiver a maioria dos votos válidos. Mesmo não ter chances de vencer a eleição, partidos menores lançam candidaturas, porque no segundo turno esses apoios são importantes na transferência de votos. Então é importante entender como é que está a disposição desses candidatos menores, porque isso reverbera em apoios no futuro, no segundo turno. As mudanças na campanha política favorecem o eleitor? Essa é uma das questões levantadas na entrevista da semana. Sobre as eleições municipais, a gente veio ouvir a opinião de um advogado experiente, mas também de um político experiente, Tito Costa. Ele é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, um advogado especializado em direito eleitoral, um ex-deputado federal constituinte e também é o autor do livro Recursos em Matéria Eleitoral. O senhor acabou de receber uma homenagem muito importante, junto com ministros lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, por toda a experiência de vida. Então pode dizer para a gente, essas eleições que estão chegando, essa campanha que começa agora vai ser uma campanha diferente, com marqueteiros mais enfraquecidos, com dinheiro que não vem das empresas, que as campanhas contavam antes, do ponto de vista do eleitor. Isso vai fazer diferença? Em parte. Elas serão significativas em parte, porque o eleitor vai ser surpreendido por uma intoxicação de campanha. Em campanhas anteriores, eu mesmo participei de algumas como candidato, você podia começar a trabalhar em janeiro, organizava grupos, já saía fazendo visitas. E hoje não, está muito restrito tudo isso. Em todo caso, é muito provável que dê algum resultado disciplinar, não um resultado eleitoral, propriamente dito, porque disciplina os partidos e os candidatos. Nós vivemos o que os cientistas políticos hoje chamam de crise de representatividade. Os eleitores não sabem em quem confiam mais, não sabem nem se confiam mais na política ou em algum político. Como é que faz para escolher um candidato numa hora dessas? Nós temos, nós os homens do direito, e principalmente vocês da imprensa, temos que trabalhar no sentido de levar uma mensagem de otimismo para o eleitor. É claro que não é fácil, mas levar uma mensagem de otimismo, que nós só poderemos ter bons candidatos eleitos se vocês elegerem. E essa campanha, contanto que seja muito restrita com as datas, muito estreita a área de propaganda e de movimentação dos candidatos, ela vai ter uma vantagem. Como eu já disse a você, ela tem um pouco de disciplinamento da eleição, propriamente dita, dos veículos de propaganda e do próprio candidato. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância do cargo de prefeito. Sabemos que as prefeituras passam por muitas dificuldades financeiras, que os prefeitos vão ter mesmo dificuldade em organizar esse caixa das prefeituras. Qual é a responsabilidade desse cargo? O prefeito é grande? O prefeito é o pai, é o protetor da cidade, é o homem que olha por tudo, pelas obras, pelas festividades. E é por isso que muitas vezes dizem, ah, esse prefeito não vale nada, ele nunca faz estrada, nunca liga para nada. E é o contrário, nós temos que cuidar. O prefeito é isto. O prefeito é o homem do apaziguamento, das obras, das atenções para a população inteira. Por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas sobre essas eleições municipais. Eu deixo uma mensagem de otimismo, porque nós estamos passando por uma fase muito tumultuada da vida brasileira, da vida política. Há um descrédito geral, mas vamos transmitir otimismo e vamos ter uma eleição renovadora. Eu até me permito dizer, uma eleição redentora, que vai repor as coisas nos seus lugares e vai trazer, pelo menos ajudar a trazer, um Brasil novo, que é o que nós queremos. Meu nome é Mônica e eu queria saber, se um candidato me oferece dinheiro ou presente, o que eu devo fazer? Qualquer oferecimento de vantagem devido ao eleitor, seja ela uma vantagem em dinheiro, seja a promessa de um emprego público, caso o candidato seja eleito, qualquer tipo, a legislação no artigo 41A da Lei das Eleições, ele taxativamente proíbe, inclusive gerando cassação de mandato ou do diploma, caso ocorra a comprovação dessa prática. O Ordem do Dia está de volta com o tema Eleições Municipais e a nova legislação eleitoral. Quem comenta agora é o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Diferente das eleições para a presidência da República ou governador, as eleições municipais obrigam o político a ter maior proximidade com o eleitor. Essa proximidade é muito benéfica. O político é obrigado a ir às ruas, algo que deve se tornar mais frequente agora, que a campanha não pode mais receber financiamento de empresas. Só que não basta o envolvimento do político no período das eleições. Para que a dinâmica da política no nosso país mude, o eleitor precisa entender a importância de fiscalizar os atos das pessoas que ele ajudou a eleger. O eleitor deve aprender a buscar informação. Todas as câmaras municipais são obrigadas a fornecer informações para o público a respeito de licitações, andamento de obras e outras questões fundamentais. É uma determinação da lei da transparência. Também pode acompanhar pessoalmente os debates na Câmara do seu município, já que o acesso é livre aos cidadãos. Se algo parecer errado, devem recorrer às entidades representativas das sociedades civis, como a própria OAB. Vocês viram nessa edição que a OAB de São Paulo conseguiu barrar a abertura de 660 cargos de livre dominação na Câmara Paulistana. Seguindo essa linha de trabalho, vamos agora, em setembro, dar um passo com duas finalidades. Ajudar o cidadão a obter informações sobre os planos do governo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo e também contribuir para que o pleito ocorra de forma mais limpa e transparente possível. Nos dias 12 e 13, no mês que vem, convidaremos os candidatos a assinar o manifesto por eleições limpas e a apresentar seus planos do governo para a educação, transporte, moradia, saúde e outras tantas demandas relevantes. Mais preparados, o nosso meio se transforma, pois naturalmente se apresentarão para nós os candidatos interessados, de fato, em bem governar. A tarefa de transformação é difícil, a jornada não será curta, mas a OAB de São Paulo convida você para darmos juntos os primeiros passos nesse caminho. Oi, eu sou o Eric. Eu gostaria de saber se o voto nulo ou branco é para quem está ganhando. O voto branco ou nulo, ele não é computado. Se ele não é computado, quem está na frente permanece na frente. Quem não vai ser eleito, quem tem uma computação bastante inexpressiva, acaba não sendo nem majorado, nem é piorada a sua situação. No Espaço 10 de hoje, convidamos o público do Ordem do Dia a conhecer melhor a Fundação Dorina Novil para Cegos. Das antigas máquinas de braile aos modernos livros digitais. Porque só muita burrice para não beijar aquele deus grego. Documentos e objetos, como as bengalas, que retratam as conquistas nas últimas décadas. Com um foco histórico e educativo, o Centro de Memória Dorina Novil foi criado em 2002. A gente aproxima as pessoas que não têm a deficiência do universo da pessoa com deficiência visual através do Centro de Memória. Então a gente apresenta o trabalho da Fundação, faz algumas dinâmicas dependendo do grupo e do objetivo deles. O Centro de Memória, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo, fica no mesmo prédio da Fundação que leva o nome da primeira aluna cega a frequentar uma classe irregular no Brasil. Dorina Novil perdeu a visão aos 17 anos por um motivo desconhecido. E passou a lutar pelos deficientes visuais. O trabalho da Fundação começou há 70 anos com a impressão de livros em braile. Para quem não consegue enxergar, os pontinhos em relevo são como uma janela aberta para o mundo. Hoje o local atende 1.100 deficientes visuais por ano. Até então a gente não tinha uma produção e distribuição formalizada desse tipo de material. E aí a dona Dorina teve a ideia de montar um acervo, uma biblioteca braile, para que outras pessoas com deficiência visual tivessem acesso a livros. Além da gráfica, a Fundação tem um estúdio onde obras pedagógicas e de literatura são gravadas para serem ouvidas. A própria dona Dorina dizia, onde há livros, a possibilidade de educação. E a educação acaba sendo a base para tantas outras coisas na vida de qualquer pessoa, né? Nada para detalhar. Foi um beijo super rápido. Estamos encerrando mais um Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Tchau e uma boa semana.